O racismo nos campos de futebol continua. No início do mês, o jogador brasileiro Daniel Alves foi surpreendido enquanto batia um escanteio por uma banana jogada por um torcedor. Esta semana, mais um caso, desta vez na Itália, onde o jogador também foi atingido da mesma forma. Demonstrações como essas são comuns, principalmente na Europa. Realmente ele teve um reflexo muito interessante, de realmente responder a uma agressão totalmente descabida, ignorante, pobre, de uma forma realmente gustativa, vamos dizer assim. O episódio com Daniel Alves mobilizou as redes sociais após o jogador Neymar postar uma foto com uma banana acompanhada de hashtag Somos Todos Macacos. Iniciou-se uma grande discussão. Para esta professora, não foi a melhor atitude. Eu não gostaria de ser chamada na rua de macaco, não. Então, acho que tem isso aí, né, que eu desprezo. Eu sou um ser humano. Tem uma pequena diferença nisso aí. Parece que a questão do DNA é tão pequena, tão pequena, tão pequena que praticamente não se nota. Mas é pequena também em relação ao rato, pequena também em relação ao cachorro, é pequena em relação a tudo. Somos seres vivos. Então, somos seres humanos. Mais do que qualquer coisa, antes de dizer qualquer história, a gente tem que pensar, você gostaria que dissessem isso de você? Em recente entrevista, o jogador da seleção brasileira e do Barcelona disse que atitudes como essas são consideráveis, mas que não devem ser divulgadas como foi feito pelas redes sociais, comparando os homens aos macacos. Eu acho que, mais uma vez, a gente vê, até nessa atitude, uma expressão de racismo, porque se aproveita de uma situação extremamente grave, extremamente delicada para a sociedade mundial, isso não é uma coisa de Brasil, né, e se aproveitam disso para tentar fazer lobby, para fazer lobby político dentro do esporte.